Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Caçada Gamer, aqui quem fala é carioca e hoje eu vou mostrar pra vocês o que é possível fazer com esse carinha aqui e todos esses acessórios. Galera, eu vou tentar jogar ele usando até joystick de Playstation 4, eu acho que vai dar bom. Bom, pra começar galera, deixa aquele like, curtam, ativem o sininho, se inscrevam no canal caso você não for inscrito e se for possível, deixe um comentário. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui com todos esses itens aqui tentando montar um Megazord da Nintendo. A SEGA não tem o Megazord dela, que é tipo colocar o SEGA CD com o Mega Drive com o 32X, com o periquê do papagaio. Então, hoje a gente vai fazer um mini Megazord com o Nintendo Switch Lite. Vamos ver o que a gente vai conseguir com essa gambiarra. Vamos lá? Então galera, já aqui na bancada, vamos lá. Um dos principais acessórios que nós vamos precisar usar é essa Dual USB Play Stand. O que que ela é? É uma mini dock pra Nintendo Switch que te permite carregar enquanto você joga e usar as entradas USB do Nintendo Switch. É esse item aqui, ó. Ele fica em pézinho assim, né? Eu prefiro usar assim, inclinado, com o suportezinho, o pézinho atrás segurando. Tá vendo? Ela encaixa. Então esse aqui, ó, é um item da Hori, porém licenciado pela Nintendo. Todos sabem a qualidade dos itens da Hori, eu não preciso entrar em detalhes. Então nós vamos usar essa base. Lembrando que ela não streama o Nintendo Switch pra tela. Ela é pra você usar no Nintendo Switch Lite, né? Pra você poder jogar com ele em pézinho ali, carregando ao mesmo tempo e aproveitando as USBs do aparelho. Vamos usar esse Multitap aqui. De uma marca totalmente desconhecida, eu não conheço. Eu, quando busquei ele, procurei um mais barato. Esse aqui, na época, esse aqui são itens que já estão guardados comigo há muito tempo. Que eu venho com o tempo guardando. Ela pode ser usada no Nintendo Wii U, no PC, no Nintendo Switch, né? Não conheço a marca, mas eu testei ela no Wii U. E testei no Nintendo Switch base, na dock normal, funcionou corretamente. No Wii U, se eu não me engano, a gente só consegue usar os joysticks de GameCube pra jogar Super Smash Bros. Porém, no Nintendo Switch, nós conseguimos usar os joysticks do GameCube pra jogar todos os jogos, galera. É excelente. Pra quem tem joystick de Nintendo GameCube guardado em casa e precisa de Pro Controller pra Nintendo Switch, pode comprar esse cara aqui que ele resolve. E esse aqui é o famoso adaptador da 8-bit-do, né? Wireless. Que nós vamos usar pra tentar conectar o joystick do Play 4 no nosso Nintendo Switch Elite. Correto? Esse adaptador da 8-bit-do te permite usar joysticks de Xbox One, de PlayStation 4, o Pro Controller do Nintendo Wii U, e até mesmo o emote. Já conectei o emote com esse cara aqui. Funciona muito bem. Se vocês descobrirem outros joysticks que vão funcionar com esse adaptador, deixa no comentário, lá um comentáriozinho pra compartilhar o conhecimento com todo mundo. Beleza, galera? Então vamos rapidinho desembrulhar tudo isso aqui pra gente começar a nossa gambiarra. É isso aí. Então tá, galera. Com tudo aqui já desmontado, vou apresentar os itens pra vocês. Essa é a dock que eu falei pra vocês. Tava dentro da caixinha. Ela tem uma entrada tipo C pra alimentação. Uma USB na direita. Uma USB na esquerda. Atrás. Somente o pezinho pra deixar em pé. De ótima qualidade. Da Rory. Não sei se vocês conseguem ler aí. Vem aqui atrás a etiquetinha da Rory também. Bem legal. Vou deixar ele em pézinho aqui assim. Que é assim que nós vamos usar. Esse Multistap, como falei com vocês, não tem marca. Só tá escrito aqui PC Nintendo Switch ou interruptor pra você apertar. Vou te mostrar bem de pertinho. Ele tem dois conectores USB. O cinza é pra PC. E o preto é pro Nintendo Switch. Beleza? E o famoso adaptador da 8-bit Duo pra gente conseguir usar diversos tipos de joystick no nosso Nintendo Switch. Então vamos lá, galera. Vamos começar. Tá aqui ele. Meu Nintendo Switch Elite. Eu acho que eu vou conectar primeiro esse aqui. Depois eu encaixo o Nintendo Switch. Esse adaptador, esse adaptador, ele tem uma sacada pra funcionar tanto no Nintendo Switch, quanto no Nintendo Switch Base, quanto no Nintendo Switch Elite. É uma dica de ouro que eu vou dar pra vocês já, de mão beijada. E eu tive um pouco de dificuldade a primeira vez que eu fui conectar ele. Mas isso eu vou ensinar pra vocês agora. É uma situação muito simples e se resolver muito fácil. Ó, vou conectar ele aqui na minha direita, né? Que estou de frente pra ela. Vou conectar aqui o Multistap. Deixa eu colocar ele na posição aqui. Na frente aqui, assim. Tentar manter na frente. Vou deixar aqui. Ó, conectorzinho preto. O cinza não é necessário colocar os dois. Só o preto. Ele vai corresponder ao Nintendo Switch. E aqui nós vamos encaixar a nossa entrada tipo C. Aqui no... Show de bola. Vamos lá. Eu já sei... Eu já sei... Que esse aqui funciona no Nintendo Switch Base porque eu já testei. Não sei se vai funcionar nessa dock aqui. Não sei. Estou testando aqui junto com vocês. Eu quero já começar transcendendo logo. Ou será que não? Eu já vou conectar esse... Adaptador do meu Wavebird do AliExpress. Vou até deixar um card aqui em cima. Que eu comprei no site do Ali. Muito baratinho. Vamos ver se vai funcionar. Colocar ele aqui nessa ponta. Como que ele quer? Ah, de cabeça... Ah, então eu vou virar aqui. De cabeça pra baixo. Eu quero ele aqui, ó. Conectar ele aqui. Isso. Ó. Ele deu sinal. Tá vendo, galera? Tá piscando. Então vamos lá. Eu vou ligar aqui ele, ó. Ih, acabou a pilha. Não é possível. Um vídeo. Sacanagem. Ah, não. Foi. Tá ligadinho. Então vamos lá. Ih, ó. Aí, galera. De cara funcionou. Ó. Pra baixo, pra cima. Deixa eu entrar aqui na configuração. Não. Só um bom descanso aqui. Show de bola. Então esse aqui nós já sabemos que vai funcionar. Que vai funcionar não. Já funcionou. Você parece burro? Tá aqui pareado. Como vocês podem ver a luz. Ó. Não tá piscando. Vou colocar ele aqui. Agora vamos. O joystick aqui de GameCube. Com fio. Beleza. Desenrolando o fio aqui. Vamos lá. Vou conectar aqui. Deixa eu testar ele aqui. Perfeito, galera. Funcionando. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Pra baixo, pra cima. Show do milhão. Funcionando perfeito. Vou deixar ele aqui. E agora que é a hora. Será que a gente consegue colocar esse joystick de Playstation 4 no Nintendo Switch? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Controles. Mudar a ordem ou segurar. Primeiramente, quando vocês forem parear esse tipo de joystick, o que vocês têm que fazer? Ir no adaptadorzinho, já apertar o botãozinho que tem em cima dele. Aí, o adaptador vai ficar piscando. O que é que nós vamos fazer? Você tem que, ao mesmo tempo, segurar o Sherry e o botão Home. Ah, esqueci de dar a dica pra vocês, galera. Esse adaptador da 8-bit do, ele só vai funcionar se você vier nessa configuração aqui. Não sei se vai dar pra vocês enxergarem. Deixa eu tentar colocar essa base aqui mais pra perto. Ó. Por causa da luz. Ó. Você vê aqui, configurações. É bem simples. Aí, vocês veem aqui na opção. Ó. Isso é uma dica de ouro, galera. Eu sofri pra usar esse adaptador 8-bit pela primeira vez. Eu pensei que não ia funcionar, que tinha vindo com defeito. Mas aí, eu pesquisei e encontrei essa solução. Ó. Controles e sensores. Tá vendo essa opção aqui? Conexão por cabo do controle Pro. Essa opção aqui. Que tá aqui, não. Você tem que marcar ela. Ó. Sim. Marcou ela. Beleza. Agora, nós vamos voltar lá. Controles. Mudar ordem ou segurar. Primeiramente, vem aqui atrás. Ó. Aperta esse botãozinho aqui. Ó. Suficiente. Apertou. Segurou um pouquinho. Volta. Aí, vem. Ao mesmo tempo. Botão Share. E botão Home. Segura os dois simultaneamente. Vai piscar a luzinha aqui, ó. Ó. Piscou. Para. Espera. Achou. Ih. Caraca. Que isso, mano. Rapaz. Os nintendistas vão querer me matar, mano. Coloquei o joystick da Sony no Nintendo Switch Elite. Tchau, moleque. Então, vamos lá, galera. Vamos testar o nosso joystick aqui de Play 4 com o adaptador da 8-bit Duo na dock. Vamos ver se o desempenho vai ser legal. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu abaixar um pouquinho, ó. No máximo. Vamos ver aqui. Eu gosto desse bichinho aqui, ó. Preitinho. Já tá com a situação toda pronta. Deixa eu só tirar aqui, ó. Acho que já. Vamos lá. Deixa eu ver uma pista aqui. Ah, eu gosto muito dessa aqui, ó. Ih, eu tenho que participar. Ih, não vai dar ruim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos assim mesmo. Cara, muito bom. Pô, você poder jogar o Nintendo Switch com diversos joysticks que possam estar já à sua disposição aí sem gastar muito. É outro nível, né? Vamos lá. Não só o dando turbo, não. Deixa eu só tirar aqui essa. Beleza. Acelera. Eu gosto. Acelera sozinho. Gente, muito bom, cara. Tá vibrando. Tranquilo. Muito. Tá vibrando legal. Caraca, eu tô enferrujado. Vamos parar de passar vergonha. Vamos parar de passar vergonha, cara. Vamos lá. Vamos lá, vou eu. Iniciado em Mario Kart. Vamos lá. Rapaz, eu tô desacostumado mesmo. Qual foi, mano? Quer me jogar a casca da banana? Se tu fizer isso é muita sacanagem. Vamos lá. Cara, funcionando muito bem, hein? E olha lá, não. Sacanagem. Não pode ver ninguém sendo feliz. Vem. Sujou minha tela. Como se o negócio já não tivesse complicado pra mim. Vamos lá. Tô em segundo. Tem que passar, né, galera? Vamos pra primeiro. Ah, meu filho. Ah, ali. Tu viu a malandragem dele? Ele viu o casco. Ele meio que freou. Rapaz, que isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da gambiarra que a gente fez aqui. Isso aí pode ser útil pra muita gente. Vocês que estão na dúvida de comprar algum item desses que eu mostrei. Já foi tudo aí, ó. Desmistificado pra vocês. Tá tudo funcionando. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. Se for possível, deixem um comentário. Entendeu? Sigam nossas redes sociais. E é isso, galera. Desejo tudo de melhor pra vocês. Ótimo fim de semana. Um beijo no coração. Fui! Tchau, tchau.